Olá! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam todos bem, tá? Hoje, dia 15 de junho, nós vamos falar sobre tamanhos, noção de tamanhos, né? Então, a tia trouxe aqui pra vocês umas ilustrações. Aqui nós temos duas petecas do mesmo tamanho, tá? Elas são do mesmo tamanho. Aqui nós temos três lápis. Dois são do mesmo tamanho e um é menorzinho. Aqui nós temos a árvore e temos três tamanhos diferentes. Temos a maior, temos a do meio, que é a média, e temos a pequena. Maior, média e pequena. Aqui nós temos duas crianças com uma caixinha de presente. Só que uma criança está segurando uma caixinha de presente, uma caixa de presente maior, né? Uma bem grandona, e a outra criança está segurando uma menor, uma pequenininha, né? Então, as caixas de presente são de tamanhos diferentes. Aqui nós temos duas bolas de tamanhos iguais, né? Aqui nós temos a tartaruguinha. Elas também têm tamanhos diferenciados. Olha, uma é maior e a outra é menor. E aqui nós temos as borboletas. Uma também de tamanho maior e a outra de tamanho menor, tá? Nossa atividade vai ser no livro. Nós vamos usar o nosso livro da página 318 até 321, tá bom? Então, vamos lá? As imagens abaixo mostram o mesmo apontador representado em três tamanhos diferentes. Tamanho real, tamanho menor do que o real e o tamanho maior do que o real. Circule de vermelho a imagem que mostra o apontador representado em tamanho menor do que ele é. Então, vocês vão circular de vermelho o apontador menorzinho, né? Depois, circule de azul a imagem que mostra o apontador representado em tamanho maior do que ele é. Então, esse daqui é o tamanho normal dele, certo? E é o tamanho real dele. Então, vocês vão circular de vermelho o apontador que está com tamanho menor e o apontador que está com tamanho maior de azul. Na página 319, tá assim. Observe este pirulito representado em tamanho real. Esse é o pirulito. Agora, desenhe o pirulito de tamanho menor do que ele é. Então, não tem esse pirulito? Vocês vão desenhar aqui um menorzinho. Depois, em tamanho maior do que ele é. Então, vocês vão desenhar um maior. Então, aqui vão desenhar um menorzinho do que esse. E aqui vão desenhar um maior do que esse. Na página 320, tá assim. Mudanças na paisagem. As paisagens estão sempre mudando. Algumas mudanças são provocadas pela ação da natureza. Observe e ligue cada paisagem à legenda correspondente. Então, vocês vão ver aqui as duas paisagens. O que estiver representando antes da chuva, vocês vão ligar na plaquinha antes da chuva. E o que estiver representando depois da tempestade, da chuva, vocês vão ligar na plaquinha que está escrito depois da chuva. E na página 321, está assim. Outras mudanças são provocadas pela ação das pessoas. Observe esta paisagem. Pinte o que foi modificado pelo homem. Então, vocês estão vendo as paisagens? E aí, vocês vão ver o que nela foi modificada. Porque muitas coisas o homem que modificou, né? Então, vocês vão observar e vão pintar o que foi modificado pelo homem. Aqui em cima, vocês vão pintar o que foi modificado pelo homem. E depois, veja como era essa paisagem antes das construções. Agora, pinte. Então, antes da construção, ela era assim. Era uma paisagem linda, natural. Vocês vão pintar tudo. E depois, aqui em cima, é para pintar somente o que foi modificado pelo homem. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, meus amores.